Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 8 de abril, Santa Júlia Biliarte, religiosa cujo alimento foi unicamente eucaristia. Nascida na França com o nome de Maria Rosa Júlia Biliarte, foi batizada logo ao nascer, recebendo sua primeira comunhão com apenas 7 anos, desde então entregando-se completamente a Jesus. Vamos conhecer a sua história. Em 12 de julho de 1751, numa pequena aldeia no norte da França, nasce Maria Rosa Júlia Biliarte, filha de camponeses pobres e muito religiosos, que a batizaram no mesmo dia do seu nascimento. Ela, seus pais e seus oito irmãos, viviam do trabalho na lavoura de um pequeno comércio. Júlia fez a primeira comunhão aos 7 anos, e com 8 anos já havia aprendido todo o catecismo. Por uma disposição interior ou por um chamado sobrenatural, e por fé viva na presença real de Jesus no pão eucarístico, a eucaristia passou a ser o único alimento de sua vida. Ela aprendeu a ler e a escrever, porque com este saber ajudava no sustento da sua casa. Mesmo com todas as suas ocupações para ajudar a família, sempre procurava cavar tempo para visitar os enfermos e os abandonados. Ela os ajudava e orava por eles. Aos 13 anos, sem nutrição física, por se alimentar apenas da comunhão eucarística, ela começou a ter sérios problemas de saúde. Júlia, que já caminhava com muita dificuldade por causa do trabalho excessivo na lavoura, para ajudar os pais, presenciou um atentado cometido a seu pai. Um indivíduo disparou um fuzil contra ele, e Júlia teve seu sistema nervoso abalado. Em 1782, uma forte epidemia agravou ainda mais a saúde de Júlia, fazendo com que ela ficasse paralítica por 22 anos. Desde então, recebeu cinco vezes o sacramento da unção dos enfermos, devido à grave situação de sua saúde. Durante a sua paraplegia, Santa Júlia Biliarte mergulhou nos mistérios profundos da oração, da contemplação, da vida mística. O Senhor presente na Eucaristia passou a ser o centro de sua vida. Ele revelou a ela os mistérios da salvação, dos sofrimentos no Calvário, da imensurável glória celeste e da luz de Deus que iluminava a vida do cristão. Os frutos da Eucaristia apareceram. Santa Júlia Biliarte tinha uma vida ativa, mesmo nesta situação, especial de paraplegia. Ela esteve sempre ligada à catequese paroquial e dava grande atenção à educação dos pobres. Sabendo que a educação é uma das chaves da libertação da pobreza, sempre engajada na catequese da paróquia, preocupava-se com a educação dos pobres. Cultivava amizades dentro de sua família e ampliava esses laços com religiosos, com mulheres nobres que, sabendo de sua situação, procuravam arrecadar donativos que ajudavam a sua família. Mantinha amizades também com as irmãs carmelitas, que lhe davam um suporte espiritual. Santa Júlia Biliarte, depois de muitos anos de paralisia e vida mística, sentiu em seu coração o grande desejo de se tornar religiosa. Este desejo, porém, carregava uma meta muito definida. Era preciso fundar uma congregação religiosa, com o carisma de formar a boa sessão dos educadores para educar os pobres. Em outubro de 1794, aos 44 anos de idade, Júlia encontrou-se com Francisca Blin de Bordon, que tinha 38 anos. Elas se conheceram no castelo da nobre família francesa, em Amiens. Essa amizade tornou-se a célula originária da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, a qual futuramente se chamaria Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namun. No dia 2 de fevereiro de 1804, Júlia Biliarte, Francisca Blin de Bordon e Catarina emitiram os votos religiosos. Essa cerimônia, presidida pelo Padre Varim, marcou o início da Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namun. O objetivo do novo instituto era a educação das crianças e a catequese. Em 1º de junho de 1804, após 30 anos de enfermidade e 22 anos de paralisia, Júlia foi milagrosamente curada durante uma novena ao Sagrado Coração de Jesus. Sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus a curou, pois ela voltou a caminhar depois de todos esses anos. A Mãe de Deus era sua grande referência e modelo, e a Eucaristia era o centro de sua vida de fé inabalável. Mas viver com ela não era fácil, era um desafio constante, devido à firmeza de metas, foi considerada teimosa e temperamental, principalmente por não aceitar que a Congregação fosse só diocesana, ou seja, sem superior a geral. Custou muito para que tivesse tal direito, mas por fim foi eleita superior a geral. Santa Júlia Biliarte abriu sua primeira escola gratuita para crianças pobres em Amiens, e começou a viajar pela França e Bélgica, estendendo a obra. Era um tempo de miséria e dificuldades. Por isso, ela abria pensionados, e com os ganhos obtidos, fundava as escolas gratuitas. Não aceitava qualquer donativo que pudesse tirar a independência da Congregação. Para ter recursos, criava pensionados, e ao lado deles, a escola para pobres. Sua obra se espalhou por várias cidades desses dois países. Santa Júlia Biliarte foi perseguida injustamente pelo bispo da cidade de Amiens. Ele chegou a afastá-la da Congregação. As irmãs, porém, decidiram ir junto com ela para Namun, uma cidade belga. Ali, a Congregação se firmou e foi em frente. Santa Júlia, então, continuou com sua obra, ajudando a milhares de crianças pobres, dando a elas formação, que lhe abriria uma porta para um futuro melhor. Durante os 12 anos em que Júlia esteve à frente da Congregação, ela fundou várias comunidades e escreveu mais de 400 cartas. Vendo a obra de sua vida realizada, Santa Júlia Biliarte faleceu na paz de Nosso Senhor, que era o centro de sua vida, no dia 8 de abril de 1816, aos 55 anos, enquanto recitava o Magnífico. Foi beatificada pelo Papa Pio X em 1906, e canonizada por Paulo VI em 1969. Na ocasião, ele disse, por meio do seu batismo, de sua consagração religiosa e por sua vida inteira de fé em Deus, que é bom, Júlia foi colocada na trilha da opção divina pelos pobres. Que possamos seguir o seu exemplo e pedir a sua intercessão. Amém. Frase da Santa, A educação é o caminho da plenitude da vida. Santa Júlia Biliarte Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, Ó Deus, que desde a Santa Júlia Biliarte, a graça de ter vosso Filho Jesus Cristo como centro de sua vida, dai também a nós esta graça essencial, para que nossa vida frutifique em bênçãos para todos aqueles que precisarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Santa Júlia Biliarte, rogai por nós.